Alerta geral em Januária. Os casos positivos de coronavírus têm aumentado. Vamos saber mais. A emissão do novo boletim epidemiológico dos casos Covid em Januária trouxe grande preocupação para toda a população de Januária. E a gente procurou a Secretária Municipal de Saúde, a Luciene Almeida, para algumas informações importantes a todos nós, somente agora que se aproxima um feriado. Secretária, são 69 novos casos. Esses números, a contagem que fala no primeiro boletim, recentemente, é dos últimos dias, mas esse número tem sido contabilizado desde o início do mês, né? Sim, esse número tem sido contabilizado desde o dia 3 de junho até a presente data. Nós estamos com 69 casos positivos. E aí a gente reforça a população, os cuidados, né? Nós estamos retomando esse processo de prevenção, de proteção. Nós estamos em vésperas de feriado. A gente pede o cuidado redobrado a toda a população januarense. Se for fazer festas, manter o cuidado com o uso de proteção, usar máscara, higienização das mãos. Se tiver alguns sintomas gripais, a recomendação é que fique em casa, não fique em aglomeração com pessoas. As vacinações estão disponíveis em todos os postos de saúde. Nosso percentual da terceira dose está baixo, o que contribui para esse aumento de casos. Então, a gente reforça a população, procure as unidades básicas de saúde para tomar as doses. Já está disponível a quarta dose de reforço também. Com relação, eu estou vendo aqui no boletim, falando de internações, pessoas internadas. Isso é mais outra preocupação. Como é que o Hospital de Januária tem se atuado, se adequado para receber pacientes com Covid? O Hospital de Januária tem toda a equipe treinada, toda a equipe montada para receber essas demandas. Nós hoje estamos com quatro pacientes internados. E a equipe está toda pronta para receber pacientes que sejam identificados e diagnosticados com Covid. Muita gente tem dúvidas com relação à testagem, na hora de sentir os sintomas, quer fazer o teste para saber se é gripe, se é para saber se realmente o vírus da Covid. Qual o posicionamento da Secretaria neste caso? O nosso posicionamento é, teve sintomas gripais, procure a unidade básica de saúde, lá o médico vai avaliar o paciente, vai dar o encaminhamento. E com esse encaminhamento, o usuário vai no centro Covid para que a equipe que está apta para receber a população faça o teste Covid. Quando a pessoa é testada positivo, com vírus positivo e Covid, quais as recomendações para essa pessoa? Ele é encaminhado à unidade de referência, ele vai ter o atestado médico de isolamento social e vai ser ministrada a medicação em todo o processo de tratamento. Tá certo. Nós já falamos da vacina, você reforçou aqui, os cuidados também são importantes nesse momento. Uma dúvida com as pessoas, é necessário realmente ao fazer o teste, buscar primeiro o médico para depois fazer o teste? Não seria bom direto para fazer essa testagem? Inicialmente, a gente está num grau de contaminados baixo. A recomendação é que siga esse fluxo. À medida que é o que nós não desejamos, é que aumente o número de pessoas contaminadas, mas quando tiver um grau de percentual maior, aí a gente estabelece um novo fluxo. Mas o fluxo atual é, teve sintomas, procura a unidade básica de saúde, o médico vai dar o encaminhamento e aí a equipe no centro Covid está pronta a receber a população. Então, tá aí as informações mais importantes aqui com a secretária de saúde, a Luciene de Almeida. Reforça aí todos aqueles pedidos, aquelas recomendações para os cuidados, a higienização das mãos, o uso da máscara, principalmente em ambientes fechados. Ela reforçou aqui, eu também estou fazendo esse reforço, com a proximidade aí do feriado, da festa junina, né? Tomar todos os cuidados, porque a gente não espera jamais que esse número aumente mais do que está aí. É isso aí, cada um tomar sua responsabilidade. O Norte Notícias fica por aqui, uma ótima quarta, a gente se vê amanhã já aquecendo para a noite de São João. Tchau, tchau! Tchau!